Pô, essa matchup aqui, velho, os dois bem jogados, claro, é um pouco melhor pra Irelia até level 2, 3, assim. Depois a matchup é boa pra Akali. Level 6 é muito bom pra Akali. Só que, tipo, se a Irelia for boa, ela ganha a matchup, tá ligado? Vamos ver. Pera, por que que o Avenger deu B? Ah, aí não vale, pô. O cara tem um item a mais no Fresh Blood, pô. É muito fácil pra Akali, é? Com esse Fresh Blood ficou fácil mesmo. Mas assim, o Given, ele joga essa matchup, bota fé? O Given joga essa matchup suave, mas tudo bem. A gente tá falando do Given, né? Absolute de Kalista? Meu amigo, só o crime. Repara no farm? É, é porque o Avenger deu B, né, mano? Pra pegar um item a mais. Mas isso é normal. E o Nagazawa? Pô, eu acho que o Nagas ganha do Given, hein, mano? Eu acho que o Nagas ganha do Given. O Nagas é muito bom de Akali, mano. Caralho! Sangue frio, não? Vamos ver o buy dele. E eu não faria isso que ele fez. Mas é que eu não manjo muito de Irelia, tá ligado? Eu acho que o Giamago faria isso. E o Given também faria isso. É que eu... O meu forte... Hum, ele perdeu o quê? Ok. Que jungle gap até agora? Até agora nada demais. O Gui ia tentar daivar e morrer? Acho que daivar era muito ali, hein, mano? Vamos ver. Não, mas... Opa, jogou bem, hein, mano? Caralho, ele jogou bem. Mas isso não foi suficiente. A ideia dele foi boa. Só não gosto desse W dele aqui, hein? Ó. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia desse W? Tá ligado? Tipo... Ele nem tá destacado. Ele nem tá perto de destacar. E ele não vai tomar dano nenhum pra dar esse W. Isso aí, não gostei. Mas... Vambora. Mas isso aqui foi muito boa. É, mas stack da passiva pra quê? Esse é o ponto. Pra quê? Ó. Ele pode muito bem dar o W depois que ele vê que ele acerta o E. Tá ligado? Aí, essa play aqui eu já achei uma play mais legal. Bem... Bem... Bem jogado. Mas foi um pouco de on-luck. Foi no detalhezinho. As coisas de 0.2 segundos, no máximo. Não, mas o stack dele não mudava nada ali, tá ligado? Vamos ver. Ó o Avenger é ousado. Eita porra. Ah, quero ver. Ah. Não era esse o Mester-E que a galera tava chamando de script ontem? Oh, vocês tão falando que ele não tá caindo um kiwi rai-elo? Ah, se bem que tem o Absolute, né? O Absolute não é rai-elo. O Avenger ele é rai-elo. O Avenger ele é rai-elo. O Absolute é criminoso, né? Direto pra prisão aquele ali. Hum... Legal. Quando começa o CBLOL? G21. Não tem mana. Ele tem biscoito? Não tem biscoito. NT. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de Irelia Midi de biscoito. Bom, até agora... Tipo, ele... Ele tava em situações ruins e ele tá Mac na Match Up, tá ligado? Só que agora eu acho que fica ruim pra ele, hein, mano? Isso que é foda, mano. O cara... É... Legal. Acabou, hein? Não, não. A ult dele não muda muito, não, guys. Tipo... O que eu gostei de ver aqui foi a forma como ele... Tudo bem, né? Tem quatro caras no midi e a Akali tá comprando a play. Porque ela acha que ela tá safe por causa do Master Yi. Mas a ideia aqui é, tipo, como ele chamou a atenção, voltou... E essa ult aqui foi no detalhe, tá ligado? Tipo, ó... Foi um detalhe aqui e um detalhe aqui. Então isso é o whatever ele errar. Tipo, não muda nada isso. É um bagulho muito besta que a ideia não é você olhar isso. Tipo, você não tem que olhar na play ele errar uma ult que foi close, tá ligado? A ideia é você ver a atitude dele. Isso que importa. E tipo, como... Como ele chamou a atenção pra isso, saca? Isso que é o da hora de você ver. Porra, a música da C.A. Pô, ele tá bem na matchup, hein, mano? Legal, vamos ver. Pô, mas tá uma bagunça esse midi. É toda hora cinco, cara. Olha o Master Yi de Adriano. Ah, ele é script. Tem chance desse cara ser script, hein? O passinho dele ali foi muito bom, mano. Vamos ver. Ah, o Avenger tava sem R. O Avenger tivesse R aqui, ele comprava essa play. Pera aí, acho que o Avenger jogou mal aqui, hein? Deixa eu ver. Jogou mal. Flash RE aqui. Ó, errou um Q pro lado. Flash RE. Já grudava nele. Grudava, grudava. E e R pra rasgar. Jogou mal aqui. Guardou muito o E dele. Eita, Daivago! Ok. Opa, 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 opa! Calma aí, vamos ver isso aqui. E aí? Ah, não muda nada? Errar o R? Ô, o cara é bom, hein, mano? O cara é bom, hein, velho? Tá de borque? Ah, independente, mano. Só falta ele acertar o R? Ah, não muda muito, não. É aquilo... Opa! Opa! Nossa, ele tá dando um amasso no Avenger, hein? Exatamente. Começou 1 barra 0. Joga bem, mano. Joga bem. O Alistar também não saia do mid? Ó, eu acho que a gente não vai colocar méritos de teammates, porque eu acho que o Mastery foi bastante pro mid, o Fiddle foi bastante pro mid, o Alistar foi um pouco mais pro mid que a Karma. Porém, tá? Porém, a Karma também não ficou tão ausente assim do jogo. Então, até agora, eu estou achando que foi apenas mid gap, tá? Apenas mid gap. Apenas a minha opinião. Lava tá dando gap, sim. Quem tá contra o Avenger é o Lava. É o mid da Los Grandes. Ô, droga. Ele só errou, ele. Tá certo campar o carry? Não, pô. Eu acho que os dois times jogaram ok pelo mid. Eu acho que teve um pouco mais pro time do Lava, por parte do Alistar, mas... Mech, tá ligado? Suave. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso, pô? Cara, foi bem legal esse X1 aqui, eu achei. Mas eu acho que... Ah, é coisa de detalhes isso aqui, mano. Tipo... Se o Lava não quisesse comprar o Highlight, ele saia vivo aqui. Close, 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 close. É, então, se ele quisesse... Ó... Porque, tipo... Tinha grandes chances, ó... Tinha grandes chances desse Flash ter matado ele, tá ligado? Porque o Avenger, ele errou o quê, velho? Só que, tipo... Por ele ter delayado tanto o Flash dele... Ele não morreu por causa disso. Mas acho que o Flash dele foi bem ruim, velho. Foi bem ruim. Ele podia ter saído vivo se ele quisesse aqui, ó. Que Flash! Tá tudo bem também. Comprou a Play. Eu gosto desse tipo de atitude em solo Q. É boa. É bom você arriscar, tá ligado? Uma coisa linda, essa... Essa fight aqui. Hum... Isso aqui não vai ficar barato não, hein? Isso aqui não vai ficar barato não, hein? Hum... Ele quase fez dois V1 Easy. Ou Easy... Você pode falar tudo o que for. Mas Easy, aquilo ali não foi não, hein, mano? Falar que foi fácil não foi tão, velho. Foi, tipo, bem close, tá ligado? Vamos ver! Esse cara é script? 100%. 100%, 100%, 100%, 100%. Que isso aqui, pô? Não, pera. Não. Não. Cara... Curajoso esse mestre aqui. Não, velho. Tipo, esse passinho dele pra baixo foi muito insano. Vamos dar... Vamos dar um varzinho nele aqui? Parece. O passinho dele foi muito insano, velho. Olha. Que isso, pô? E, tipo, não é aquele passinho humano, tá ligado? Aquele passinho que você dá e, tipo, ele deu um passinho já irritando o cara. Bota fé? Ó, fica vendo aí, ó. Vou botar na câmera lenta. Pra vocês terem noção do que eu tô falando. Ó. Se liga, ó. Tipo, tá vendo? Ele nem sequer se deu trabalho se ele desviou de fato. Ele já desviou já dando auto-ataque, tipo. Tá ligado? Certeza. Esse aqui é script 100%. 100%. 100%. Pô, mas o Lava jogou bem ali até, mano. Não jogou mal, não. Ele fez o que ele dá. O que dava pra ele ter feito. Analisando bem. E eu acho que o Lava... O Lava jogou muito bem esse jogo, tá? Na minha opinião. Tipo, teve um mid-gapzinho, tá ligado? Um abismozinho. Solado. E acabou. E acabou. Olha aí. Ele não tem medo de estancar a torre, tá, bobão? Ele só vai.